Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann. Olá, eu sou a Camila Vieira. Eu sou a Stefania Maral. E no Feito por Elas de hoje a gente vai falar sobre a Helena Solberg, que é uma cineasta brasileira, roteirista, produtora também, nascida no Rio de Janeiro em 1938 e reconhecida como a única mulher a participar do Cinema Novo. Durante a faculdade, na PUC do Rio de Janeiro, ela começou a trabalhar no Jornal Metropolitano e como ela dominava inglês e francês, ela muitas vezes era requisitada para fazer entrevistas com pessoas da área da cultura. Então, enquanto ela ainda era adolescente, ela entrevistou, por exemplo, a Clarice Lispector e também a Simone de Beauvoir, o Jean-Paul Sartre, quando eles passaram pelo Brasil. E foi assim que ela começou a se interar com essa questão de fazer as entrevistas e que, possivelmente, ela se interessou com essa parte de documentar as pessoas, que puxou ela para os documentários. E a estreia dela como cineasta foi em 1966, com o curta-metragem A Entrevista. E, na década de 70, ela se mudou para os Estados Unidos durante a ditadura militar. Ela afirma em entrevista que ela fez isso mais por questões financeiras, porque, com a ditadura, ficou praticamente inviável a produção do tipo de filme que ela estava interessada em fazer. E, nos Estados Unidos, ela continuou fazendo os filmes dela. Então, a partir dos anos 80, ela fez uma série de documentários para canais de televisão, como a HBO, a National Geographic. E os filmes dela abordavam tópicos diversos, como a vida das mulheres na América Latina. Quando ela voltou para o Brasil na década de 90, ela, juntamente com o David Meyer, dirigiu o documentário Carmen Miranda Banana is My Business, em 95, que a gente vai comentar no programa de hoje. A gente também vai falar sobre A Uma da Gente, de 2013, e o longa de ficção Vida de Menina, que é de 2004. Ainda, em 2008, ela lançou o documentário Palavra Encantada, sobre a relação entre poesia e música no Brasil. E, em 2017, foi a vez do documentário mais recente dela, Meu Corpo, Minha Vida, que é sobre a descriminalização do aborto. Em abril de 2014, ela foi homenageada no Festival É Tudo Verdade. E, em março e abril de 2018, teve a retrospectiva integral do trabalho dela em exibição em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Essa pauta, em parte, foi retirada do catálogo dessa mostra, que conta, inclusive, com um ensaio da Camila Vieira, que está aqui gravando com a gente. É verdade. Então, para esse catálogo, eu escrevi sobre o Curta Meio Dia, que é um curta-metragem do início da carreira dela, junto com a entrevista. Esse catálogo é maravilhoso. Nossa, eu fiquei apaixonada com o diretor. Antes de assistir, eu tinha olhado o catálogo. E a gente não vai falar de entrevista, mas vamos, por favor. Porque, apesar de ser um curta, é o meu preferido dela. Eu fiquei encantada, com maturidade, de começar, assim, no cinema. E, nossa, acho que não tem filmes hoje que não fazem essa concepção da mulher tão... Nossa, eu nem sei dizer. É muito maravilhoso. São 20 minutos de perfeição impecável absoluta. Você tem que assistir. Ninguém pode morrer sem assistir a entrevista. Eu falei só bem, mas eu não falei sobre o que é. Que é tipo assim, eu tenho essa mania. Tipo, é maravilhoso, mas aí o que é? Eu vou até ler aqui o catálogo da mostra como se fosse a sinopse da entrevista, já que vamos falar dele. O filme teve como base uma série de entrevistas feitas pela realizadora com jovens do mesmo meio social. Por trás dessas entrevistas surge um perfil convencional de mulher, entre aspas, figura idealizada por certa aura de romantismo, costurado por uma montagem que relaciona questões da opressão feminina com a repressão militar vivida pelo país. Então, assim, a montagem é durante... É uma noiva se preparando para o casamento, né? E aí, assim, o áudio da entrevista vai passando e tudo o que aquela mulher pensa sobre, enfim, matrimônio, fidelidade, sobre ser mulher e tal. E aí tem uma visita... Não, uma mulher falando sobre ser mulher, né? Várias mulheres falando amplamente, né? Sobre o que é para elas o ser mulher, né? Nossa, é muito, muito perfeito. Eu fiquei encantada, fiquei basbacada. Acho que muita gente ainda pensa dessa forma hoje, né? O filme de 66, que ainda tem muitas concepções que estão aí enraigadas na sociedade. e outras surpreendentes, outras muito, assim, em vanguarda mesmo, né? Coisas que eu não superei com a minha jacuzice, por exemplo. Já foi superada ali. Acho que a entrevista, como a Stefania acabou de falar, é um dos filmes mais importantes da filmografia da Helena Sober, porque foi um filme feito em 66, no período do Cinema Novo, a Helena Sober é considerada, né? A única mulher que dirigiu no Cinema Novo, né? Então, era uma turma só de homens que estavam ali dirigindo e que, inclusive, colaboraram muito para os filmes dela. Mas, enfim, ela tem esse marco, né? De ser a única mulher que dirigiu no período do Cinema Novo. Então, a entrevista é esse curta-metragem que vai fazer essa série de... Tem essa série de relatos dessas jovens cariocas, brancas, né? Privilegiadas. Mas que elas vão falar sobre... Desmistificar o casamento, falar sobre virgindade, falar de anseios, desejos profissionais. Então, é um curta-metragem realmente muito interessante para entender o que era a mulher na sociedade daquela época, né? E, depois disso, ela fez a trilogia da mulher, né? Que ela foi para os Estados Unidos. E, daí, ela entrou em contato mais direto com a segunda onda feminista. E, aí, ela fez esses três filmes voltados para essa perspectiva feminista da época. E, logo depois, ela foi fazer seis documentários dessa fase mais política latino-americana dela. Então, ela tem esse viés realmente político, né? Das questões que estavam acontecendo, dos debates mais atuais, mais daquele momento em que ela ia fazendo os filmes, né? Isso é o que eu acho interessante. Essa fase inicial da carreira dela na sua vida é bastante interessante. Depois, ela volta, vai para o Brasil, né? E faz outros documentários, também com questões... Esse último filme dela, Meu Corpo, Minha Vida, é um filme que ela vai retomar essa questão da mulher, mas a partir da perspectiva do aborto, né? A partir daquele caso da Jandira, que é o caso que ficou super conhecido no Rio de Janeiro, da mulher que fez um aborto clandestino, foi mal sucedido, né? E aí, ela foi brutalmente queimada, esquartejada, né? Por esse grupo que fazia esses abortos clandestinos. Então, realmente, é... Ela entra nesses debates que são importantes para a sociedade da época, né? E espinhosos, né? Eu peguei aqui numa entrevista uma fala dela a esse respeito, que ela diz assim... A vida me interessa. Sempre quis estar inserida no meu tempo. Sempre quis procurar entender o mundo. Encontrar respostas e questionar valores. O cinema é uma ferramenta poderosa. Então, eu acho assim que esses documentários dela dizem muito sobre isso, né? Sobre esse desejo dela de entender o que está acontecendo ao redor dela e, muito especificamente, as questões relacionadas ao ser mulher em cada local e tempo, né? E sobre a entrevista ainda, a Stefania elogiou a montagem. Camila disse que houve muita colaboração dos trabalhos dela com outros diretores do Cinema Novo, né? Então, acho que vale dizer também que a montagem é do Rogério Sganzerla, né? Na entrevista. E a montagem realmente confere um ritmo e também uma interpretação muito interessante para o filme. Porque é isso, né? Porque a gente consegue ver esse rito de passagem da sociedade burguesa, né? Que é o casamento em que a mulher é entregue como uma propriedade, né? Passa de propriedade do pai para a propriedade do marido. E aquela mulher ali, ela encarna, a atriz, né? Que está aparecendo diante das câmeras, ela encarna essa ritualística com uma banalidade da mesma forma como é mostrado a banalidade com que ela anda para ir até a praia, por exemplo, né? Isso é só mais uma atribuição, só mais um momento da vida dela, né? Como outro qualquer. E isso contrasta muito, assim, com as próprias discussões das mulheres contemporâneas de então, que, claro, eram mulheres de uma classe específica, eram mulheres cultivadas e com privilégio financeiro, né? Mas comentando sobre isso, né? A questão de como elas se posicionam em relação a essa ritualística, né? E como elas se posicionam em relação às suas próprias aspirações, né? Então, realmente, é um filme intenso e, no final, né? Culmina com isso, né? O comentário sobre a situação política contemporânea, porque se as mulheres estavam sendo, de certa forma, domadas nesse ritual específico da sociedade, também existia o controle social que vinha da própria ditadura, né? Então, acaba se traçando esse paralelo, né? Entre a situação que está acontecendo. Assim como a Estê, esse também foi o meu filme preferido dela. Essa moça que aparece filmada, né? Durante o filme, ela é cunhada da Solberg, assim, acho que é casada com o irmão dela. Então, ela tem esse aspecto documental já, né? Tipo assim, são gravações dela e de outras mulheres, mas não que aquilo seja, de fato, a preparação para o casamento dela, né? Ela interpretou, mas a parte de uma vivência dela, né? Também. Então, é uma coisa meio entre a realidade ali, mais ficcional, né? Mais ficcional, não, mais documental, nesse caso. Apesar da interpretação, né? De ter ocorrido. Eu queria só fazer uma observação, porque essa mostra, essa retrospectiva que aconteceu no ano passado no CCBB, que foi organizada, teve curadoria da Carla Italiano e do Léo Amaral, que moram em Minas Gerais, foi uma retrospectiva bastante importante, porque acabou auxiliando na restauração de alguns filmes da Era no Sorro que provavelmente se perderiam, né? Por falta de preservação mesmo. A gente tem, aqui no cinema brasileiro, a gente tem essa dificuldade, né? De preservação dos filmes. E eu acho que a mostra foi fundamental para resgatar parte desses filmes e ajudar a restaurar, né? Para que eles continuem sendo preservados e sendo vistos posteriormente. Então, acho que teve esse papel interessante, não só de apresentar ao público a filmografia dela completa, mas também recuperar os filmes dela na Sober. Muito bom. A gente não vai falar do Palavra Encantada também, né? Se quiser comentar agora. Eu acho que pode ser uma boa, assim, porque ele é importante também. Eu não vi todos, eu não consegui ver todos dela, mas eu tinha feito umas anotações, só que está tudo travando aqui no computador. peraí, gente. Eu vi que tu gostou do Palavra Encantada e eu só pensei, meu Deus, que filme chato não acaba nunca. Eu não curti muito, não. Achei muito padrão televisão. Eu fiquei sem entender muito bem o propósito, porque ela começa falando de poesia, mas ela acaba que fica mais focada em música, né? Eu acho que ela quis traçar realmente essa relação entre poesia e música no sentido de que tradicionalmente a poesia era feita para ser cantada, e como a língua portuguesa se apropria disso, a musicalidade da língua portuguesa, as múltiplas vertentes musicais que usam da poesia como lírica para a música, mas eu não sei, eu achei maçante. Como é que tu vai falar de artes tão bonitas e tão instigantes e consegue deixar chato, sabe? É muita entrevista, uma galera aquela entrevista mesmo, sim. Mas eu gosto especialmente quando o Zeca Baleiro vai na casa da Ilda Hust. Ah, isso é lindo. Tipo assim, ela podia cortar entrevistas e focar em umas dessas, assim, sabe? Pegar umas ocasiões dessas que só acontece uma vez e é maravilhoso e a Ilda com os cachorros e tal. Eu gosto basicamente desse documentário por essa parte, assim, acho fundamental assistir o Zeca na casa da Ilda Hust até por esse propósito de música e poemas que a Sober faz e é simbólico também porque o Zeca estava estudando o trabalho dela porque ele fez um disco que se chama Ode Descontínua de Ariana para Dionísio que são só mulheres cantando músicas feitas a partir de poemas da Ilda Hust e é perfeito, assim, tem a Angela Rorô, tem várias mulheres maravilhosas, algumas cantoras eu nem conhecia, então por isso que eu gostei desse documentário, acho que ele vale a pena basicamente por essa cena e algumas outras o pessoal da música mesmo que é importante fortalecer e conhecer num documentário apesar dele não ter nenhum formato inusitado nem nada já é válido esse documentário sobre música brasileira O do aborto a gente não vai falar também, mas vocês já falaram um pouco no início É, falei do início Eu particularmente também não gosto muito do filme do aborto Nossa, eu gosto Eu também gostei Mas assim, eu gostei Bom, aquela cena que entra no programa, né? Esse Meu Corpo Minha Vida, né? Eu gostei Eu assisti quando ele estava em exibição no Festival Internacional de Cinema de Mulheres que eu estava no júri Eu assisti e gostei Mas aí conversando com as outras mulheres do júri teve um comentário sobre a forma como ela escolheu dar voz para determinados discursos no documentário que pode soar conservador porque ela abre espaço para argumentos de teor religioso em relação à questão do aborto, né? Então que é algo que eu não tinha me atentado quando assisti gostei, né? Mas que eu acho que é um ponto interessante também a ser pensando É, eu acho que isso é uma questão assim, do filme e também eu acho que também na época que ela fez foi um documentário para a GNT que ela fez tinham outros documentários que tocavam nesse mesmo assunto e eu acho que eles iam mais a fundo na questão sabe? Do ponto de vista de como tratar essa questão institucionalmente né? E daí eu acho que ela pega algumas falas assim, daquela acho que a jornalista que começa a falar fazer uns questionamentos que são interessantes mas depois aí fica nisso sabe? Ela concentra muito o documentário na visão da família da Jandira na perspectiva da mãe da irmã e eu acho que esquece de abordar isso como uma questão maior acho que fica muito em segundo plano né? Sim e aí me incomoda um pouco porque eu acho que tem outros documentários que surgiram na mesma época tocando nessa mesma temática que eu acho que eles são mais abrangentes assim não sei e o primeiro documentário que Helena Solberg fez quando voltou para o Brasil foi Carmen Miranda Banana Is My Business que é como o próprio nome já indica um documentário sobre a Carmen Miranda que era estrela do rádio estrela do cinema e que ficou muito marcada por uma contradição que em parte ela fazia sucesso em Hollywood e era o que deixava o Brasil conhecido nos Estados Unidos digamos assim nessa época e em parte ela também era vista no próprio Brasil como uma caricatura do país vendida para o público estadunidense então ela ficava trabalhando essa imagem contraditória dela e esse documentário ele venceu os prêmios de melhor filme pelo júri popular pelo júri da crítica e o especial do júri no festival de Brasília além do prêmio de melhor documentário no festival de Havana entre outros prêmios cara eu amei esse documentário ele é muito bom eu tenho compartilho com a Helena esse fascínio pela Carmen é difícil não ficar hipnotizado porque é uma figura muito icônica mesmo ela é muito incrível e eu não sabia de tantas contradições eu fui aprender mais sobre isso no mestrado eu tive uma disciplina chamada política da boa vizinhança que foi que destrinchou isso assim a relação toda com Getúlio Vargas a questão do nacionalismo como que é problemático ela levar uma imagem de baiana sendo que ela é branca a gente até vê isso nos filmes tipo assim americanos aquela roda de samba todos os personagens brancos sem nenhum gingado tipo assim uma representação do país totalmente complicada e distorcida a própria Carmenela não é brasileira ela é portuguesa e vem pra cá mas fica conhecida como brasileira porque sempre foi criada aqui então ela é paradoxal porque ela recebeu essa missão do presidente de ser imperatriz de representar o Brasil e acho que é uma coisa meio Maria Antonieta até o nível de responsabilidade e uma certa ingenuidade dela e separar isso das questões artísticas do trabalho dela como cantora como atriz mesmo e acho incrível também que a Carmen aqui é uma atuação drag aí você pode falar melhor sobre isso aí mas é muito incrível e é perfeita você fala gente a Carmen Miranda ressuscitou incorporou assim muito bem é uma drag mesmo? no catálogo tem alguns momentos que mencionam isso que é eu li como um artista trans como uma trans mesmo? aqui no na retrospectiva eu falo como uma performance drag tem até um ponto aqui que aí eu desmarquei eu vou eu dei um texto acho que é o texto da o texto da da principal pesquisadora dela que é a Mariana Tavares nesse texto aqui da Roberta Veiga página 99 do catálogo olha só o Eric Barreto que seria o performer dito aqui no artigo a mise en scène de Eric é uma paródia da paródia ao usar um ator travestido uma drag a cineasta realça o exagero de Carmen e produz uma dobra da fantasia aparece a dimensão queer que a artista instituiu e que foi tão disseminada a caricatura passa a ser como afirmaria Judith Butler a possibilidade de levantar o artificialismo do próprio gênero o modo como ele construiu performaticamente etc etc e por essa via indagar politicamente os códigos previamente constituídos da heteronormatividade só esse trecho aqui a Isa já poderia fazer um artigo né ó a Isa gostou então tá correndo podia fazer um artigo todo discorrendo sobre isso aqui no filme né fica a dúvida então né porque tem essas duas versões né a gente não vai afirmar com certeza se era uma mulher trans em drag ou um homem cis em drag né porque não ficou essa incerteza né mas eu concordo total com o que com esse trecho que tu leu porque eu acho que um dos aspectos mais interessantes da performance mesmo da Carmen Miranda é justamente esse exagero que flerta com o kit né que que vende essa imagem exagerada de brasilidade mas também uma imagem exagerada de feminilidade né então são aquelas saias justas com aquele top curto né com sempre um pedaço de barriga à mostra pra fazer aquele balançado de quadril que ela fazia né que juntando com toda aquela estética das frutas e tal cria essa imagem caricata do que é ser brasileira né porque não é o que é ser brasileiro é o que é ser brasileira né baiana também né é e é essa feminilidade exacerbada e realmente caricata né e esse aspecto da baiana é que é curiosíssimo né porque realmente ela é uma mulher branca usando elementos que seriam de uma ancestralidade negra pra criar a identidade dela pra vender pros gringos né e pros gringos isso não faz diferença da mesma forma como por exemplo filmes brasileiros que tratam questões de raça às vezes são bem recebidos no exterior e não são bem recebidos no Brasil porque no Brasil a gente tem uma percepção da onde que as pessoas que estão fazendo aquele filme se encaixam em termos de raça e também de classe e pros gringos é apenas são brasileiros falando de brasileiros então pra eles isso era uma imagem de uma brasileira criada por uma brasileira ok então eles não viam a questão de raça de classe e mesmo de origem né porque embora ela tenha sido criada no Brasil tem essa coisa de ser portuguesa né então pra eles era uma imagem ok né de ser assimilada como uma representação de brasilidade de latinidade né tem um outro filme me fugiu agora se é da Helena mesmo eu acho que não é que é um documentário que fala muito sobre isso sobre a imagem que os gringos criam do Brasil a partir de várias produções é nacionais ou não assim que distorcem totalmente isso eu tenho que achar o nome desse documentário pra eu indicar pra vocês aqui nossa bem interessante porque é bem massa eu acho que é um diretor mas eu vou procurar aqui o que você acha é eu confesso que a imagem da Carmen Miranda acho que eu tinha um fascínio muito grande quando eu era pequena é que eu via essas imagens da Carmen na televisão assim muito mais pela imagem que foi construída dela no cinema no cinema norte-americano mas sei lá eu acho que hoje eu já vejo com muito mais desconfiança essa construção identitária desse imaginário que estava dentro de um projeto nacionalista do governo de Túlio Vargas assim eu acho que concordo que é a imagem de uma brasileira mas é mais do que isso é vender uma imagem de nação e aí me parece que às vezes é isso ela foi construída dentro desse de um certo paradigma industrial comercial e ela virou esse bibelô pra exportação tanto é que no final do filme eu acho que a Helena Sober consegue posicionar isso muito bem dizendo que essa imagem que ela não conseguiu mais se desfazer foi a própria ruína dela né e eu acho que o filme é porque ela ela enfatizou tanto isso e virou como se fosse uma aberração dentro da indústria do entretenimento assim lá inclusive né tem aqueles trechos lá que ela que ela mostra no documentário né de paródias da Carmel Miranda né porque ela insistiu muito nessa imagem né que eu acho que é que é isso né os produtores que estavam ali os empresários que estavam ali junto com ela insistiram nisso porque não vamos arriscar né porque isso é o que dá lucro mas isso foi que que levou ela e as relações pessoais né que ela tinha com os relacionamentos dela que levou ela a a destruição dela mesma né um desgaste da imagem né isso um desgaste da imagem e aí eu acho interessante o que eu acho interessante do documentário é colocar logo no início né colocar em paralelo é a vida pessoal da Helena Solberg que tá fazendo esse documentário com relação a trajetória da própria Carmem Miranda e eu acho legal esse tom pessoal esse tom em primeira pessoa mas ao mesmo tempo eu acho que nos momentos em que ela toca nessa ferida me parece que ela ainda olha pra Carmem Miranda como uma certa mística que a meu ver não consegue ser totalmente desmistificada pelo documentário sabe eu acho que ela poderia ir mais a fundo principalmente nesses momentos finais em que mostra a decadência da Carmem Miranda né e o que era isso esse projeto nacionalista que né levou a fundo essa destruição dela eu acho que de certa forma ela tava ainda muito encantada até porque assim vamos colocar em perspectiva né ela tinha passado duas décadas praticamente morando nos Estados Unidos e como brasileira morando lá ela com certeza devia sentir o peso que era o legado da Carmem Miranda na cultura popular e o que isso significava significava pra ela sendo brasileira enxergando essa caricatura né como algo que representa o Brasil naquela cultura né e aí eu acho que de certa forma ela tava um pouco encantada ainda com essa relação muito acho e com essa relação que existe entre o talento da Carmem Miranda que começou como cantora de rádio que já gravava as músicas aqui no Brasil e essa estética que foi aplicada pra ela em Hollywood né e como a Camila falou a tragédia que foi o fato de que ela não conseguiu se desapegar dessa estética né então assim quem é a pessoa por trás dessa personagem né então eu acho que ela ainda tava muito nessa vibe de trazer o aspecto humano e o aspecto do talento né por trás disso que ficou um visual marcado mas que era uma artista ali né sim inclusive por falar nessa questão da política de boa vizinhança que vocês mencionaram não é a Carmem Miranda mas é a Aurora né quando eu era criança eu adorava aqueles desenhos altamente de propaganda da Disney que tem o Pato Donald visitando o Brasil no Rio de Janeiro com o Zé Carioca e a Aurora Miranda você já foi a Bahia? é esse é um dos filmes que que passou passa essa imagem complicada mas eu fico pensando é a Carmem ela vai para os Estados Unidos ali anos 30 né anos 40 né mais ou menos aí nesse nesse período e antes disso você já tinha um movimento modernista que era a ressignificação desses códigos identitários assim e que hoje hoje em dia é super questionado né inclusive é inclusive a gente pode até tem alguns alguns pesquisadores que fazem associação né entre a construção imaginária né da Carmem Miranda com o ideal modernista da semana de 22 né assim que elementos são esses que são colocados num conjunto né e e fica isso né vira essa imagem para exportação assim que hoje em dia é bem questionável você acaba que até a semana de 22 mesmo eu lembro que teve muita resistência na época mesmo do Monteiro Lobato de autores mas assim pode ser problemático mas eu acho que ainda tinha muita coisa além de mais da época assim que não não rolou é Monteiro Lobato no caso se opunha por conservadorismo né porque assim por mais que hoje a gente possa questionar o o o próprio movimento antropofágico a semana de 22 e tal mas era um avanço em relação a arte e imitação de arte europeia né que era feita até então né mas aí quando a gente pega o próprio manifesto antropofágico ou vai olhar uma cunaíma esse tipo de coisa a gente vê que realmente como a Camila falou existe uma tentativa de criação de uma imagem de Brasil que quando a gente olha hoje em retrospecto também não confere com o com a nossa visão contemporânea de Brasil né mas fazia sentido então quando a arte ainda era tomado emprestado da metrópole né sim mas hoje é questionável por causa da construção dessas identidades por exemplo essa visão do indígena como um bom selvagem né o próprio quadro da Tarsila Amaral né que mostra essa negra com o corpo todo sensualizado então assim tem realmente uma apropriação de várias identidades brasileiras mas que hoje em dia são muito questionáveis mesmo que seja essa tentativa de não se apropriar né de um certo modelo de um certo padrão europeu e ver o que que era isso né o que que a gente pode falar de Brasil mas é o que o que é falar de Brasil naquele momento né que tipo de construção é essa né enfim aí eu acho que de fato a Carmen ela tá dentro dessa 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 construção do que é essa imagem que passa por uma uma é por uma pergunta pelo que é mesmo essa nação assim acho que tá é uma questão mais ampla que códigos são esses que são perfeitamente identificáveis pra sei lá pro público estrangeiro conseguir entender o que que é isso o que que é o Brasil é o Brasil do samba do carnaval da baiana sabe da mulher do turbante sabe a gente mesmo acho que nunca vai entender o que que é o Brasil então é bem difícil criar uma imagem pois é é muito mais complexo do que isso né mas eu entendo como uma construção imaginária daquele momento né dentro de um projeto nacionalista né que era o governo Getúlio Vargas eu acho que hoje a gente já um pouco em alguma medida já abriu mão de tentar criar essas imagens totais de qualquer situação do que é ser Brasil do que é ser mulher do que é ser qualquer elemento né porque a gente sabe que existe uma diversidade muito maior do que uma mera simplificação esquemática vai conseguir dar conta né mas eu acho que essas reflexões ao longo da história foram foram importantes né fizeram parte de um caminho agora é claro né se por um lado tá se tá se livrando de uma influência metropolitana né uma influência europeia em relação à arte aí tem que ver também da mesma forma como eu tinha comentado ali a recepção de filmes brasileiros no exterior ou interna ao Brasil né quem eram essas pessoas né qual era o contexto dessas pessoas dentro dessa situação de Brasil né é e daí eu fico pensando na importância na reverberação desse imaginário da Carmen Miranda porque ela estava diretamente próxima né de dois meios de comunicação de massa que era o rádio e o cinema né e que tipo de como é que essa imagem ela se torna mais difundida né assim pra massa né acho que talvez e aí eu acho que amplia mais o repertório em relação ao projeto modernista mesmo não sei gente achei o filme felizmente é um filme de diretor que eu lembro de ter falado dele no programa da Lúcia Moura eu acho que ele não era da pauta mas eu tinha assistido nessa época é o olhar estrangeiro de 2006 da Lúcia Moura ele é muito bom pra essa questão toda é na verdade só olha são entrevistas com diretores não brasileiros então são filmes feitos sobre o Brasil pelos gringos né e que fortalecem essa imagem toda que a gente está discutindo aqui muito problemática e tal é bem pesado bem interessante ótimo e o filme seguinte aqui da nossa discussão é o Vida de Menina de 2003 que conta a história ficcionalizada em cima do Diário Real da Helena Morley é uma escritora que quando menina viveu em Diamantina no final do século XIX e o filme foi premiado no Festival de Gramado como melhor filme pelo público e pelo júri melhor roteiro melhor fotografia melhor trilha sonora e melhor direção de arte e o prêmio de melhor filme pela escolha popular no Festival do Rio foda olha os prêmios doido vários prêmios né primeiro filme de ficção da Helena Souba que já ganhou todos esses prêmios legal demais enfim eu li o livro da Helena Morley o Minha Vida de Menina que foi um livro escrito no final do século XIX mas ele só foi publicado nos anos 40 pela própria autora aos 62 anos né isso aos 62 anos inclusive tem até uma polêmica né que dizem que provavelmente ela fez alterações no texto tem alguns trechos do diário que até agora não foram revelados que ela guardou e aí não se sabe então assim a gente nunca vai saber é a gente nunca vai saber quais foram de fato as alterações do texto original mas enfim é o Minha Vida de Menina é esse livro aí que inclusive foi escolhido como um dos livros da FUVEST de 2017 né acho que foi a grande discussão em torno desse livro foi porque ele foi parar nessa lista pro vestibular da FUVEST mas e também porque é um livro que ele não entra nos cânones da literatura brasileira né se a gente pensar que tem século XIX o que se tinha né pra pesquisa maior eram os romances né que ficaram assim no cânone mesmo da historiografia da literatura brasileira se a gente pegar essa obra ela é um diário né e que pra mim foi até difícil ler o livro porque é um livro com muitas entradas com muitas pequenas histórias cotidianas né que ela vai ela vai relatando coisas que acontecem no cotidiano dela e são muitos personagens e aí eu acho que torna a leitura um pouco dispersiva porque tem muitas entradas fragmentos de textos é uma leitura muito fragmentada e eu acho que o filme da Helena Sober consegue dar uma dramaturgia muito mais coesa e vai costurando acho que é um trabalho bem interessante não só da Helena Sober como roteirista mas em parceria com a Helena Soares né que fez o roteiro junto com ela e aí eu acho que por exemplo tem momentos no livro em que ela vai relatando pensamentos dela e que no filme isso se transforma em diálogo com outras personagens né então ela vai transcriando isso e trazendo essa dramaturgia ficcional que se concentrando em personagens específicos como por exemplo a avó né como o pai dela a mãe dela a irmã a tia média que vai ter uma importância muito significativa na vida da menina então assim eu acho que de fato esse trabalho de dramaturgia me interessou muito em comparação com o livro mas eu queria ouvir vocês sobre o contexto da época porque tem algumas coisas questionáveis mas eu queria ouvir primeiro vocês para depois entrar nesse aspecto do contexto do final do século XIX naquele lugar de Amantina interior do Brasil e os modos os comportamentos daquelas personagens as relações entre essas pessoas e tal acho que por aí eu vejo a questão mais problemática que é é porque o período da abolição da escravatura ainda tem muito racismo no trato com os personagens e tal a relação as piadinhas dos ingleses versus população negra então é complicado isso aí mas eu acho que a Helena retratou o que estava no diário que rolava na época não é uma visão dela então acho que tem que separar por aí mas tirando essa e o trabalho ainda era considerado uma coisa inferior pejorativo e tal quem trabalhava muito é interessante de que a família da Helena também não é uma família rica apesar dela ser uma menina branca e tal não é privilegiada nesse sentido e eu tenho um lugar de fala mineiro aqui pra falar desse filme porque eu sou mineira e morei no interior de Minas mesmo na minha infância então algumas coisas me comoveram demais porque até o lugar mesmo eu não morei em Diamantino mas assim é muito daqui mesmo eu chorei na cena que a avó fala traz bolo de fubá pra vovó é uma coisa muito de mineiro mesmo que isso me pegou bastante no filme e a estrutura de diário eu fiquei doida pra ler eu quero muito ler esse livro me identifiquei bastante tinha um filme bonito bem feito e tudo apesar dessas coisas que incomodam a gente que mais acho que a Ludmilla tá ótima mas eu não sei que idade que a menina tem 13 anos eu tenho impressão que a Ludmilla era um pouco mais velha então nos diários ela tem entre 13 e 15 anos porque o livro é de 1893 a 1895 então é essa fase saindo da infância pra pré-adolescência vamos dizer assim ela parece mais velha ela parece ser tipo 16, 8 anos sim a atriz devia ter isso e alguns os colegas são bem menores então tem esse estranhamento mas essa coisa da mineirice que tu fala isso é realmente no livro nos diários isso fica muito presente porque os diários eles acabam sendo esse registro de costumes e hábitos dessa cidadezinha pequena então assim essa linguagem mais coloquial ela é muito presente nos diários e esse olhar muito atento aos costumes da região e personagens prosaicos que de repente passavam ali no cotidiano da Helena sobre essa questão da abolição da escravatura como era uma coisa muito recente então assim eu analiso que o filme o racismo ele vai ficar bem mais evidente pela construção mesmo de alguns diálogos que não estão no livro no livro é presente o racismo mas em alguns momentos por exemplo naquela cena que ela vai falar dessa coisa do trabalho que no Brasil o trabalho é questionado e aí ela vai falar dessa visão da Inglaterra isso está presente nos diários porque pros ingleses o trabalho era visto como uma questão importante porque naquela época inclusive os ingleses incentivaram o fim da escravidão no Brasil os ingleses que vieram pra cá por questões econômicas pra criar o mercado consumidor quando eles chegaram aqui acharam muito estranho mesmo depois da abolição da escravatura acharam muito estranho porque o trabalho não era valorizado porque pros brasileiros o trabalho tinha que ser coisa de escravo então tem aquele momento ali naquela cena que isso tem nos diários mas alguns diálogos por exemplo quando o pai dela fala que eu preciso ir pras lavras porque tem que cuidar dos diamantes e diamantes são diamantes e o tio Geraldo fala e negros são negros isso não tem no livro então ela explicita isso de uma forma mais contundente e naquela sequência também naquela mesma sequência tem uma cena em que a Helena o personagem da Helena está conversando com a Arinda e a Arinda fala você é muito mal você é ovelha negra da família e aí a Helena responde ah, negra é você então essas coisas essas pequenas construções de diálogo que tornam mais explícito o racismo me parece que foi algo construído mesmo pelo roteiro das duas Helenas né coisa que no livro tem assim mas não dessa forma tão frontal pois é foi uma coisa que me causou um certo incômodo porque eu fiquei com a sensação que muito desse racismo está exposto no filme sem necessariamente ter um posicionamento porque é algo quase anedótico não no sentido de que é usado como humor mas no sentido de que é uma crônica do cotidiano sem que a direção necessariamente crie uma posição em relação a isso né então eu fiquei muito pensando nisso de que forma que esse texto que eu não li né só Camila leu o livro realmente né de que forma que esse texto que vem do século XIX chega no século XXI adaptado mas sem que haja talvez um trabalho em cima disso no sentido de contextualizar de forma crítica sabe porque eu senti eu senti falta de ter uma uma posição na direção um pouco mais crítica porque a protagonista ela é simpática claro ela é uma jovenzinha é saída da infância praticamente né existe toda uma inocência em virtude até também do local e da época né e do modo de vida né mas se a gente fizer um paralelo com o século XXI dá pra quase colocar na esfera de um feminismo branco e de uma classe específica que assim ela é privilegiada em certo sentido ela quer poder escrever ela quer poder ter acesso às coisas ela enquanto mulher e sabendo que pela localização geográfica dela e pelo gênero dela isso vai ser mais difícil então existe essa reivindicação e nesse aspecto colocado num campo do feminismo mas é um feminismo que para ali né não existe um trabalho em relação à reflexão daquilo que não é essa protagonista privilegiada nessa situação né é eu sinto que ela quis preservar assim essa ideia do texto e nesses momentos mais problemáticos ela enfatiza isso sabe eu não sei se foi um problema pra ela como como tornar né esse contexto final do século XIX que é um contexto cheio de contradições né porque é uma menina tudo bem é de fato ela é uma menina privilegiada por ela ser branca né pela casa dela ainda ser ocupada por esses negros que estavam ali porque no período da apolição da escravatura só tinha três opções possíveis né pra eles ou eles continuavam dentro da casa grande vivendo de moedas né e vivendo ainda as custas né dessas famílias né da casa grande ou eles viravam loucos que eu acho que tem um momento no filme que mostra né os loucos da cidade embora ela não enfatize que boa parte deles eram pessoas negras né que acabavam ficando à deriva na cidade porque não tinham perspectiva ou eles iam pra lugares mais afastados e viviam na miséria né então tinha esses três esses três caminhos que aconteciam né com as pessoas negras nesse período da abolição da escravatura e acredito que pra ela tenha sido um pouco complicado estabelecer uma posição mais crítica dentro desse universo que é cheio de contradições né porque ela vinha de uma família pobre porque o pai dela é de origem inglesa é um minerador que veio pro Brasil em busca de diamantes nas lavras que estavam em período de decadência porque não estavam conseguindo mais os diamantes nessas lavras né era protestante a família né toda de protestante em conflito com a família católica da mãe que inclusive por parte da avó dela era uma família de posses né era uma família de fato o lado rico da Helena era vivia por parte da avó materna então ela tinha esses privilégios mas ao mesmo tempo a família dependia desses favores que tinha com esse tio Geraldo que eu acho que aparece com uma figura né que fica o tempo todo cobrando das dívidas lá do pai e o que pra mim o que eu acho que é interessante assim que eu acho que ela também foi pouco explorado assim é a figura da tia Média porque naquele período uma menina né que ingressava na escola normal e o privilégio dela era justamente ter acesso à educação né para as mulheres daquela época estavam começando a ter né acesso à escola normal e elas virariam professoras então ser professora naquele momento iria tornar a mulher de certa forma ter uma vida ter uma vida independente autônoma porque ela poderia conseguir né dinheiro por conta própria sem precisar da família de herança de família então assim a tia Média ela seria essa pessoa porque a tia Média ela é professora né e ela vem dessa herança da Inglaterra que valoriza o trabalho né então assim ela é como se representasse o futuro para aquela menina e a avó seria o passado né essa né a avó seria dessa herança da casa grande né que ainda permanece ali com com os ex-escravos mas que ainda tem essa relação de dependência então assim essa visão da avó é a visão do passado e o que o futuro seria seria a tia Média embora e aí no filme eu acho que tem um problema porque no filme fica mais como se fosse uma figura meio chata que vai ensinar a etiqueta para ela na verdade ela tem uma importância fundamental nessa autonomia dessa menina no futuro dela é no filme ela é passada eu não sei como é no diário no livro mas no filme dá uma essa impressão exata mesmo é que dá aulas de economia doméstica para ela quase uma vilã tipo assim como se ela domasse a salvageria da personagem tipo assim como se essas aulas fossem encaixadas num padrão social de etiqueta e tudo mais pois é acho que poderia nessa transcriação para o cinema dar uma ênfase maior nas personagens dessa tia que não ficasse tão porque no livro tem né tem esses momentos em que ela vai dar essas aulas de etiqueta e a personagem da Helena da Helena Morley ela é uma personagem que ela vai contra isso sabe ela está sempre fugindo dessas normatividades assim é uma menina que é vista de uma forma rebelde então acho que talvez ela também quis preservar isso mas poderia sabe ter explorado melhor isso assim essa coisa do acesso à educação que poderia dar uma vida autônoma a ela essas coisas assim enfim eu fiquei surpresa com um trecho até notei que ela fala um pouco feministas nesse sentido limitado que a Isa comentou que ela questiona porque todo mundo fala que o papai que é um bom marido mas ninguém fala que a mamãe é uma boa mulher né uma boa esposa tem esse toquezinho ali da Helena ser questionadora mesmo desses padrões avó mesmo eu acho que tem algumas coisas assim tipo de pensar em tradução ah será que o amor deles não acaba mas tudo passa né então assim acho que tem umas falas bacanas assim que subverte um pouco isso eu lembrei um pouco do Schultz da Louise Weber que eu adorei esse filme de 1916 a gente falou um pouquinho no programa tem algumas coisas que me lembraram assim a questão do uniforme né ela não ter condição de arrumar o uniforme tem que ser uma coisa que vai acontecer porque comprar ela não pode né tem a ver assim mas no geral as atuações são médias também né não é assim falar que super bem atuado né atores do Globo Filmes e tal mas no geral eu gostei achei bonitão assim a gente podia dar uma novela nas seis esse diário e o último documentário que a gente vai conversar aqui aqui hoje é o A Alma da Gente de 2013 e nesse documentário a Helena Solberg mostra um grupo de crianças e adolescentes que participam de um projeto de dança na favela da Maré no Rio de Janeiro esse projeto ele durou três anos e nesse período foram montados três grandes espetáculos com a participação deles e aí o projeto foi encerrado e quando eu pelo menos né quando estava assistindo o filme fiquei pensando o que será que aconteceu dessa dessa gurizada né e aí a gente pensa ah o documentário vai mostrar o espetáculo final né mas ele não só mostra o espetáculo final como aí ele começa a mostrar realmente dez anos depois o que que aconteceu com esses jovens ela reencontra eles pra ver como tá a vida deles né e bom eu preciso começar falando que gente eu chorei demais nesse documentário assim ele me afetou muito quando começou eu pensei que ia ser um documentário mais convencional sobre a questão do da favela de crescer na favela juventude na periferia esse tipo de coisa e aí eu comecei a estranhar quando começou a mostrar as aulas de dança porque primeiro ela dá uma contextualizada nos personagens né pra depois levar eles pra aula de dança e aí eu percebi que sim a dança ia ser meio que protagonista dessa dessa narrativa né e assim me afetou muito pensar em como um projeto desses pode também afetar a vida das pessoas envolvidas mas que um projeto só não dá conta de fazer uma mudança real social né porque é muito importante pras pessoas saberem que aquilo é uma opção e conhecerem terem contato com a arte assim né e bom assim vou falar da minha experiência pessoal né eu não cresci na periferia eu cresci na roça né a minha vida era no interior né e na minha situação quando eu era criança minha mãe me colocou pra fazer todo tipo de atividade artística gratuita que a prefeitura realizava com as escolas públicas rapidamente eu descobri que eu não tinha jeito nenhum pra teatro mas eu gostava muito da parte de desenho enfim a possibilidade de participar de um programa como esse faz com que a gente comece a ter novas perspectivas e novas possibilidades na vida só que a depender da condição social da pessoa e da realidade geográfica dela algumas perspectivas acabam que não são palpáveis então embora a arte sempre tenha sido algo muito forte pra mim eu nunca achei que eu ia conseguir ter um contato mais profundo com a arte na minha vida de verdade assim então a primeira vez que eu vim pra São Paulo e que eu botei os pés no MASP eu chorei copiosamente porque eu achei que eu nunca ia ver aqueles quadros na minha frente que eu só via em figura de livro no recreio na biblioteca da escola onde eu estudava enfim e hoje claro eu vou me questionar de que quadros são esses que são todos de pintores homens brancos e europeus que estão no catálogo do MASP mas naquele momento aquilo foi muito importante pra mim de saber que aquilo era possível então assim ver esses jovens 10 anos depois pra mim partiu o coração porque a gente sabe que nem tudo é uma possibilidade pra todo mundo e eu falei demais desculpa vou passar bom pra vocês não foi lindo isso muito bom só fala foi melhor do que o documentário porque o que vocês falaram do Palavra Encantada eu achei esse mais chato de acompanhar eu acho que também tem a ver com a câmera da época a textura da imagem isso é até discutido também aqui no catálogo da retrospectiva isso me tira muito o projeto é muito bacana eu admiro mas até por essas histórias serem tão pesadas assim é um filme difícil de assistir né então assim por isso que eu tive essa esse não problema com o filme não é uma crítica ao filme mas assim entre os outros da Solberg eu não vou querer rever ele eu achei algumas coisas tipo assim da uma atuação dentro desse documental isso eu não gostei muito não tipo assim aparece um casal real ali aí tem um beijo atuado desse casal sabe tipo algumas atuações dessas pessoas reais assim pra fazer o documentário e alguns momentos tipo assim o pessoal chorando aí eu não sei até que ponto isso seria uma exploração sensacionalista mas aí fica só um questionamento mesmo assim de boas é eu quando vi pela primeira vez eu fiquei bastante emocionada também acho que fiquei muito tocada pelos relatos desses jovens bailarinos do Corpo de Dança da Maré e eu conheço alguns projetos principalmente aqui em Fortaleza que tem um projeto chamado Edisca que tem um um corpo de jovens bailarinos também que são da periferia é um projeto que é continuado e de fato é isso que emociona no filme mas quando eu vi pela segunda vez eu comecei a questionar algumas coisas que o filme parece que deixa deixa em branco eu não acho que o filme seja paternalista nesse sentido eu concordo com o Heitor Augusto que escreveu o texto para o catálogo sobre esse filme eu não acho que o filme seja paternalista em relação a esses personagens mas eu acho que tem algumas coisas que me incomodam que fizeram com que eu perdesse um pouco o encanto em relação ao filme porque eu acho que o filme não vai a fundo de ir atrás nas causas do projeto ter sido encerrado em apenas três anos eu acho que acaba que fica essa imagem do professor o Ivaldo Bertazzo fica dentro de uma construção de personalização da boa ação em uma só pessoa que eu acho inclusive que o próprio professor é muito distante da vida cotidiana daqueles jovens eu acho que ele cria uma certa idealização deles pelo que ele pode conhecer nas salas de ensaio mas ele ainda está muito distante disso e aí ele vai para São Paulo com outro projeto também está fazendo esse mesmo projeto na periferia de São Paulo e isso não tem continuidade e nem oferece ferramentas para se ter continuidade dentro da própria comunidade o que acontece com por exemplo outros projetos em que as pessoas que assumem a coordenação quando elas vão partir para outros projetos elas pelo menos deixam assim possibilidade de que aquilo possa dar continuidade com aqueles próprios jovens e forma aqueles jovens para dar continuidade mesmo que não tenha ainda projetos projetos com investimento o Edisca por exemplo que é esse projeto que existe aqui em Fortaleza já teve vários anos que não teve investimento público para ele mas mesmo assim ainda continuou porque foi formada toda uma rede que deu continuidade e daí eu fico pensando muito na apropriação dessa classe média esclarecida que tem pouca vontade de tocar o projeto mesmo sem investimento sabe e eu acho que o filme não vai mais a fundo em tocar nessa questão sabe e aí eu acho interessante esse paralelo né que faz da vida desses jovens durante o projeto e dez anos depois para você entender assim que a descontinuidade desse projeto pode afetar muito a vida desses jovens mas também tem uma questão tem uma questão também que eu acho que também não vai a fundo é que e que me incomodou nessa segunda vez que eu assisti é que quem o jovem que vai ser assassinado é o garoto negro mas a menina branca é que consegue entrar no mercado de trabalho que consegue cursar direito sabe então o filme coloca essas duas vidas jovens né em paralelo mas assim não consegue dizer efetivamente que a questão também é isso sabe privilégio de raça enfim ótimo outra questão que eu fiquei me perguntando porque aparece assim eles concluem o espetáculo e o espetáculo vai ter apresentação no Sesc Tijuca que é um bairro assim que é entre zona norte e zona sul mas que é distante da maré né e daí eu fico pensando também nesse nesse deslocamento quem é que consome esse espetáculo sabe quem é que está consumindo quem é que sabe essas coisas eu fico pensando e eu acho que o filme não toca nisso o filme fica concentrado na transformação né que acontece na vida desses jovens mas não vai a fundo nas causas nas consequências isso foi uma coisa que eu também fiquei pensando porque alguns desses jovens as mães dão depoimento né e comentam sobre as mudanças de rotina as mudanças de comportamento as mudanças de interesse enfim todas as possibilidades que se abrem com o aprendizado da dança né e aí eu fiquei pensando essas mães assistiram essas peças porque tem essa questão do deslocamento como eu não conheço Rio de Janeiro eu não sabia que era distante mas eles mesmos para irem para os ensaios precisam pegar um ônibus específico tipo um ônibus escolar lá para eles irem para o lugar de ensaio né e não mostra a reação das mães a apresentação final e aí eu fiquei realmente com essa dúvida que me parece que esse espetáculo foi montado para um público externo e acaba não sendo consumido pela própria comunidade que criou ele né aí não dá para saber se o espetáculo teve né a apresentação dentro da maré porque o que é visto o que é visto no documentário é que foi apresentado no Sesc Tijuca e aí acaba esse momento e tem um corte seco e aí já vai dez anos depois né o que aconteceu então tem essas lacunas que eu acho que poderiam ser melhor sei lá esclarecidas dentro do documentário que poderia enriquecer foda é e no final assim é esse lapso de dez anos que eu acho que nesse sentido que tu falou poderia ser melhor solucionado talvez porque a gente sabe que nem todos os jovens conseguiram seguir o caminho que eles aspiravam tanto em relação a dança quanto em relação a outras metas pessoais né mas nesse momento o documentário como ele faz esse pulo de dez anos e ele não especificamente pergunta né pra cada um o que que aconteceu nesse meio tempo ele não dá conta do que provavelmente são as questões políticas né que estão envolvidas nessas trajetórias né porque qual que é a infraestrutura que esses jovens tem eles tem acesso a escola de primeiro e de segundo grau porque ali eles a maioria deles ainda estava no primeiro grau no começo né estavam ali com uns 14 13 anos né ou quer dizer ensino fundamental né tô entregando a idade né e e e aí onde que tá essa escola de ensino médio quais são os caminhos que eles precisam percorrer pra chegar nos locais de estudo quais são as perspectivas de trabalho e de formação profissional enfim assim o único jovem que durante as entrevistas na primeira parte do documentário que afirmou com todas as palavras com todas as letras né que ele gostaria de seguir a carreira de dançarino que ele queria dançar pelo mundo e seguir essa vida e ele ia começar pequeno agora mas depois ele ia crescer pra outras companhias de dança no final mostra que ele é cabeleireiro né mas não mostra o que aconteceu nesse meio tempo com a trajetória dele né e essas expectativas profissionais né então realmente existe aí uma lacuna mas eu acho que é uma lacuna que a gente acaba preenchendo com essas suposições né a gente consegue fazer suposições que é difícil abarcar tudo também né sem focar no que foi a companhia e tal e reencontrar essas pessoas só que eu me pergunto se essas suposições que a gente usa pra preencher essa lacuna de 10 anos não são baseadas naquilo que os próprios jovens levantam que são os estereótipos daquilo que a mídia retrata como sendo a maré né porque eles eles comentam reiteradamente de que a maré só aparece na televisão só aparece no noticiário em determinadas situações que é quando tem guerra quando tem conflito e etc e aí a gente acaba vinculando essa imagem de pobreza de miséria de falta de perspectiva e preenche essa lacuna com todas essas imagens preconcebidas que a gente tem em relação às trajetórias deles a minha questão quando eu levantei esses pontos é que parece a sensação que eu tive na segunda vez que eu assisti era assim uma sensação de ah que pena sabe e eu fico pensando se isso pro espectador mais amplo se também não passa essa sensação ah que pena quando na verdade existe muitas outras outras questões assim outros pontos dentro do próprio documentário que ela poderia assim ter sabe preenchido essas lacunas preenchidas pra que não não acabasse essa sensação ah que pena entende é sim faz sentido é eu ainda gostei muito do documentário me emocionou muito eu acho que ele ele é de certa forma um ponto de partida um ponto de partida pra gente pensar em políticas de acesso à arte em políticas em relação à juventude mas também pensar em perspectivas mesmo pensar em o que é possível pra que pessoas em que lugares e de que forma existe também ainda hoje um certo determinismo um certo sistema de castas sobre o que que os jovens podem e não podem fazer sobre o futuro deles muito bom eu acho um mérito também o título porque teoricamente a dança é um trabalho com o corpo mas o título vai pra alma e aí tem essa não distinção que eu acho que não deve ser feita mesmo entre corpo e alma que é uma brincadeira muito boa do título porque o corpo é a alma e pelo menos na minha leitura nas minhas teorias de corpo é tudo junto se a gente pensa com o corpo e é isso aqui então fazer essa essa união entre corpo e alma com a dança no título eu achei bem feliz é mas mas tem uma personagem que fala isso né quando ela fala do professor ah ele toca na alma da gente tem um momento aproveitou isso sim eu fiquei surpresa porque eu achava que eu ia acabar falando melhor dos filmes dela sobre do que falando mal acho que eu estou pensando outras coisas depois de ter visto várias vezes é engraçado como muda a percepção né mas aí para o cinema está aí para isso né gente a gente rever e questionar muito bom gostei demais que catálogo maravilhoso vou te contar um negócio estou encantada e uma filmografia instigante muito eu quero ver mais coisas delas eu não pude na amostra né mas então eu queria ver a trilogia da mulher né que são filmes que não tem a gente não tem acesso e lá eu não consegui ver sim na retrospectiva e por favor todos reforço que assistam a entrevista está disponível no youtube não tem desculpa a gente deixando limpo sim ver na hora do seu almoço aí mas não atravesse a rua sem assistir a entrevista ok pessoal ah e tem uma coisa agora um momento ego aqui que eu quase não falei nesse programa este é o meu podcast número 200 parabéns veterana da podosfera ae obrigada obrigada muito obrigada na verdade foi o da Capitã Marvel mas foi só um drops então eu prefiro colocar aqui marcar na Helena Solberg que é o diretor de peso né então esteja gravou 200 podcasts e desde 2014 na atividade me contratem não pra podcast me contratem aí pra trampo fixo agora sou profissional dedicada parabéns pra esteja muito obrigada vamos pra jabá geral agora eu já tive meu auto jabá lembrando ouvintes que já foi publicado a minha resenha completa do livro minha vida de menina hoje junto com o podcast então você pode ir lá acesse o site e leia a resenha completa do livro que tem mais detalhes em comparação ao filme da Helena Solberg então gente daqui pra frente nós vamos começar a incluir nos nossos programas uma leitura de comentários sobre os episódios que se passaram a leitura não necessariamente vai ser gravada junto com o episódio então às vezes não vão ser as mesmas pessoas que vão participar não estranhem porque às vezes alguns dos nossos episódios são gravados com alguma antecedência antes de ir pro ar e como essa leitura também tá sendo gravada cerca de uma semana antes desse episódio ser publicado então os comentários mais recentes também vão ter ficado de fora em virtude do nosso processo de edição final do programa mas assim isso só pra frisar que daqui pra frente a gente sempre falou mandem seus comentários mandem e-mail deixe comentário no nosso site lá no feitoporelas.com.br então daqui pra frente quando vocês fizerem isso esses comentários vão aparecer nos próximos programas então continuem mandando eles pra gente o primeiro comentário é da Sarah ela fez um comentário no nosso site sobre o Drops da Capitão Marvel Meninas, parabéns pelo podcast sou ouvinte há pouco tempo mas tenho maratonado muitos episódios recentemente nunca fui de comentar em nenhum podcast mas gostaria de fazer algumas observações sobre esse episódio e obviamente sobre Capitão Marvel militarismo no filme concordo 110% com a Isabel mas o filme foi justamente patrocinado pela Força Aérea Americana que busca ter o mesmo movimento que Top Gun teve com um recrutamento histórico de mulheres principalmente inclusive pelas contas a Maria e a Carol devem ter se alistado justamente na época em que Top Gun saiu será que foi uma influência para elas? Segundo ponto sobre o Queer Bait vi o filme duas vezes e não consegui achar nenhum relacionamento amoroso entre Carol e Maria e sinceramente eu sinceramente só vi duas amigas que se consideram amigas por estarem literalmente sozinhas no mundo apoiando-se uma a outra será que não estamos querendo enxergar coisas que não existem só porque nossa mente está configurada para ver relacionamentos amorosos em qualquer história eu achei ótimo não ter nenhum relacionamento amoroso porque se ela tem tantas dúvidas na cabeça dela sobre quem ela realmente é não faz sentido ela gastar tempo com relacionamentos amorosos com homens ou mulheres terceiro ponto Como As You Are na cena da Carol é Carol, né? Carol Mariah, né? É, eu falo Maria também mas acho que era Maria mas é Carol É Carol Ai gente, desculpa porque eu não vi o filme não sei como é que é Ah, não tem problema Tá Como As You Are na cena da Carol confrontando a Annette Bening eu achei que faz todo sentido mesmo já ouvindo opiniões bem similares a de vocês sobre a má escolha da trilha nesta cena eu entendo que casa super por alguns motivos Um A Carol está justamente pela primeira vez entrando naquele local como ela é casa super com a letra da música Dois Poderia ser de uma banda de mulheres como é a grande parte da trilha Claro mas descobri recentemente que Kurt Cobain era bem engajado na questão feminista e LGBT mas mesmo quando ainda não era um assunto aberto como é hoje recomendo este vídeo explicando sobre o tema aí ela coloca o link do Youtube com o vídeo Stan Lee é o quarto ponto queria agradecer a Isabel por se sentir igual a mim sobre o Stan Lee enquanto todos estavam no cinema oh eu estava ah gente só mais um macho abusador obrigado por me mostrar que eu não estava sozinha no ranço meninas continuem assim gosto muito do podcast de vocês beijo Sara Nossa muito bom esse comentário né ela a Sara conseguiu abordar vários pontos eu já tinha lido uma reportagem alguns anos sobre essa coisa do exército americano da força aérea enfim estar patrocinando filmes sem deixar claro que isso é um patrocínio inclusive com o site do filme redirecionando para o site do exército para quem quisesse alistar esse tipo de coisa bem propagandística se eu não me engano isso aconteceu naquele filme com a Rihanna que era um porta-aviões eu não lembro mais o nome do filme eu vou ficar devendo desculpa mas eu não sabia que o Capitã Marvel tinha sido essa situação assim de ser realmente propaganda e faz total sentido porque o filme enaltece bastante como a gente comentou né a própria estrutura militar dos Estados Unidos e sobre o queerbait que a Sara mencionou meia culpa esse comentário meio que fui eu que fiz né no podcast talvez eu não deixei muito claro mas eu não especificamente quis dizer que eu achava que era um relacionamento amoroso entre a Carol e a Maria mas que eu estava vendo uma parte do público identificar isso dessa forma ou identificar a Capitã Marvel como uma personagem com a possibilidade de ser lésbica ou bissexual que é algo que o filme não entrega então talvez eu não me expressei muito bem mas a minha o meu questionamento foi mais nesse sentido se ela seria uma personagem LB vamos dizer assim por que que não existe o romance enquanto outros heróis que são lidos como heterossexuais e apresentados como heterossexuais geralmente tem romance né apresentado nas histórias né e claro né realmente é bom que não tenha um romance porque na maioria desses filmes de super heróis eles são bem forçados mal desenvolvidos e desnecessários né mas foi mais nesse sentido o meu comentário então obrigada Sara por esse esse comentário foi ótimo um comentário extenso e bem desenvolvido né muito bom mesmo e agora sobre o programa 71 sobre a Mimileather né a gente não teve nenhum comentário extenso assim teve vários comentários pequenos principalmente pelo Twitter pelo Instagram acho que também no nosso grupo do Telegram inclusive entrem lá no nosso grupo do Telegram e eu só queria destacar que várias das pessoas que mencionaram o programa comentaram que adoravam o impacto profundo e a gente né acabou falando meio que mal do filme né e especificamente o Lucas do Carmo Dalbeto no Instagram disse que não ia nem rever o filme pra não estragar a memória que tinha dele então eu gosto do impacto profundo também eu não participei desse episódio do programa da Mimileather mas cheguei a ver os filmes tinha me preparado pro programa mas deu um problema técnico no meu Skype eu não consegui participar no dia mas eu gosto do impacto profundo principalmente em comparação com a Marginoc que é um filme que eu não gosto e é isso eu acho que a gente tem que pensar também esses filmes maiores filmes mais comerciais dar uma certa chance pra eles eu acho que é um filme que eu me interessei por assistir não foi um filme tão complicado como é o Pacificador que eu acho que é um filme muito mais frágil da Mimileather ou aquele jogo entre ladrões também é um filme mais frágil eu acho que talvez o impacto profundo é um filme agradável de ver na filmografia da Mimileather é e agora a gente entra numa sessão de erratas aqui né sobre o Drops número 17 sobre o seriado Boneca Russa da Netflix né então a Carol Milk que é arroba Lirocani no Twitter mandou uma mensagem pra gente dizendo meninas tô ouvindo podcast aqui aqui ainda mas acho que o livro na verdade é o Emily of New Moon e não o N of Green Gables que por sinal tem a série bem linda Anne with Annie baseada nesse livro na Netflix então aconteceu isso né que no Drops foi mencionado né o livro que a personagem tinha como preferência e são dois livros da mesma autora e foi trocado o título né é verdade isso aí foi falha minha é porque de fato eu fiz essa confusão na minha cabeça eu acreditava que eu não li o livro eu até expliquei isso no podcast que eu não tinha lido o livro mas a referência veio talvez por ser a série mais conhecida dela o N of Green Gables mas na verdade a referência que a série faz é do Emily of New Moon que é uma outra série de livros que é menos conhecida da mesma autora então realmente peço desculpas é porque essa não é a referência que a série trata quem nunca né é de fato é porque eu achava que a Emily era uma personagem secundária do livro N of Green Gables mas não e como eu não li as duas séries então realmente fiz a confusão e desculpa ouvintes tá tá então outra ouvinte chamada Ana Vuolo mandou também um comentário por e-mail ela também fala dessa faz essa correção né que o livro é o Emily of New Moon e só que ela faz também um outro comentário um segundo comentário que é o seguinte quando vocês fizeram análise do significado do espelho faltou fazer um paralelo com o nome da série boneca russa o espelho como vocês falaram meio que faz um simbolismo sobre refletirmos sobre nós mesmos sobre as nossas atitudes nossos traumas etc e o espelho dentro do espelho dentro do espelho essa coisa meio infinita é total um paralelo com o nome da série pois bonecas russas as matrioscas são uma boneca dentro da boneca dentro da boneca até ela ficar minúscula então fala muito de autoconhecimento autocrítica tem toda razão Ana eu tinha inclusive feito essa anotação mas na hora não sei porque isso não veio eu não falei na hora porque eu acho que fiquei mais interessada pela metáfora mesmo do espelho nessa questão do infinito mas tem tudo a ver a boneca dentro da boneca tem tudo a ver com essa metáfora mesmo da matrioska então você está corretíssima inclusive um duplo sentido do próprio título da série eu também não participei da gravação desse episódio mas eu acabei assistindo o seriado depois que ele já estava gravado porque a personagem também é de família de origem russa então o título tem esse sentido desse infinito mas também se refere a ela mesma e as suas origens muito legal adorei o comentário de todas as ouvintes sobre o episódio da série boneca russa que eu acho que teve uma audiência super bacana e é isso ah e uma coisa que eu queria comentar também porque eu não participei da gravação e eu ouvi o episódio só depois inclusive eu nem editei esse episódio para não ganhar spoiler antes de ter assistido a série e aí a Stefania tinha mencionado que tinha lido que tinham poucas coisas em azul na série e aí tu destacou o elemento da porta e que seria um portal também e a leitura que eu fiz daquela porta porque acho que até uma personagem a dona do apartamento se eu não me engano fez um comentário falando se parecia uma vagina o suficiente sim sim ela fala é que realmente aquele desenho em profundidade que é feito ali na porta para mim seria uma vulva e o próprio banheiro uma vagina porque todas as paredes do piso é tudo preto então toda vez ela morre e renasce passando por esse caminho do banheiro que seria passando pela vagina para renascer que incrível que leitura maravilhosa para mim era como se fosse um portal mas aí realmente você ficou atenta ao diálogo da outra personagem e soube fazer essa construção aí simbólica que pode ser uma interpretação também é sim está aberto porque é uma série bem nesse sentido aberta a várias interpretações e foi muito legal ter ouvido o episódio que vocês gravaram porque é bem diferente ouvir vocês conversando sem estar participando é e depois que o Boneca Russo saiu a primeira temporada do Boneca Russo teve vários textos com muitas teorias e metáforas tentando pensar o que eram aqueles mundos paralelos então realmente é uma série que abre várias interpretações eu acho muito bacana muito bom então é isso gente nas últimas semanas foram esses os principais comentários que nós recebemos e manda então outros comentários para a gente então gente lembrando que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post temos nosso site agora reforçando o feito por elas ponto com ponto br lá também você pode deixar feedback ou no nosso soundcloud ou no nosso e-mail contato arroba feito por elas ponto com ponto br você também nos encontra no twitter no instagram facebook e letterbox feito por elas se puder avalia a gente no itunes porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade lembrando que além do site e do feed os programas também estão disponíveis no spotify no deezer e no youtube e outra forma de ajudar a gente a crescer e quem sabe também né financiar aí um trabalho fixo para a Estefânia que a gente vira podcaster profissional né é na verdade mais um trabalho fixo né porque o Feito por Elas já é um é trabalho fixo remunerado né então se quiser ajudar a gente a quem sabe um dia conseguir fazer esse podcast de maneira remunerada né ajuda a gente por meio do Padrim ou do Patreon é padrim.com.br ou patreon.com barra feito por elas em busca da autonomia financeira né por favor quem sabe eu não fico só com o Feito por Elas vai ser lindo gente um sonho grande e quem é a madrinha ou a padrinha gente além de ajudar a definir as nossas pautas futuras também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo que é criado e curado por nós que é um complemento ao que a gente já faz aqui no podcast e a gente também tem um grupo no Telegram onde a gente conversa sobre diversos assuntos mas principalmente sobre cinema e acesse o link que vai ficar aqui no post aqui eu tô fazendo setinha como se fosse YouTube curte, compartilha assina o canal então obrigada gente obrigada pela audiência obrigada por acompanhar o nosso trabalho e até o próximo programa valeu pessoal tchau gente até a próxima tchau sim tchau